E aí pessoal, hoje eu vou ensinar aqui a como colocar esses jogos assim de qualquer site aí no seu PC Esses jogos assim eu tô usando aqui no clickjogos.ol.br Pode pegar qualquer um, vou pegar esse Mario aqui ó Pra fazer isso, antes você que baixar isso aqui ó, salve flash Eu vou tá deixando na descrição no vídeo aí Você baixa e instala tudo certinho aí Aí você vai lá, escolha o jogo Você copia o url do jogo aqui ó E abre com Internet Explorer Porque o... O salve flash eu tive uma extensão pra o Explorer só Pelo menos meu conhecimento é assim Então você clica aqui ó Clica com o botão direito Em qualquer lugar do site né Onde não tem link Nada Download flash With flash Grable Uma coisa assim Alô Tá aqui Tá aqui o... O url do que você tá baixando Aqui é uma pré visualização Pra você ter certeza que é isso Então você clica em save Escolha o lugar Vou escolher a área de trabalho aqui Pra depois abrir mais rápido É... Animário E salvar Espere 5 segundos aqui ó E o download vai começar Dá uma pausa aqui pro vídeo Não... Dá uma pausa aqui pro vídeo Mas... Aí... Já fez o download Agora você vem aqui ó Vai tá aqui na área de trabalho Só que eu acho... Quase certeza que não vai tá assim Vocês precisam ter o Adobe Flash Player no seu PC Quase todo mundo vai ter assim Tem isso Mas... Qualquer coisa eu deixo no download aí no vídeo Ou na descrição Então você clica aqui ó Não vai tá assim pra abrir com Adobe Flash Player Você clica aqui Propriedades Aí vai tá aqui no... Outro aqui Você clica em alterar Você clica na setinha Aí você procura o Adobe Flash Player Como eu já tô Vai aparecer aqui Então só clica em OK Depois em Aplicar Depois em OK Agora você clica nele E aperta um Enter Esse Mario fica pequeno Não sei por que Até eu tirei ele Olha ó Ele fica uns bugs Só que... Eu vou colocar outro aqui Quer ver ó Vou abrir outro que eu desbachei aqui É... Isso aqui UpRush 4 E ó... Que é mó legal aqui ó E ó... Que ó... Que ó... Que ó... Que ó... Começar... Traçar um aqui... Fácil... Vida... Após os jogos... E ó... E ó... Poucos jogos possivel pegar E ó... E ó... Os jogos que eu tenho que pra download É só os jogos em Flash.swf Pois é... Esse foi o tutorial né... Espero que gostem Dê um like Ou favorite o vídeo É... Até a próxima Falou!